Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Marquezine, aqui da Escola 5.0 da cidade de Itapevi. E hoje nós vamos dar início a nossa segunda aula de comunicação eficaz. Qual o tema de hoje? Autobiografia. Alguém sabe me dizer o que é autobiografia? É um texto em que o indivíduo narra sobre a sua vida. É narrar a história da sua vida. Eu não saberia me dizer qual é a diferença de autobiografia e biografia. A biografia é você contar a história de vida de uma outra pessoa. E autobiografia é a sua história de vida. E por que o tema hoje é autobiografia? Normalmente, em processos seletivos, as recrutadoras pedem uma redação para o candidato. Normalmente, essa redação, na maioria das vezes, é falar sobre a sua vida. que nada mais era do que relatar a sua autobiografia. Então, eu vou estar explicando para vocês algumas dicas, para vocês elaborarem bem uma autobiografia, para vocês saírem bem na entrevista de emprego. Em uma seleção para emprego, sempre pedem uma autobiografia escrita, em geral, desde a infância. Normalmente, pessoal, eles pedem para escrever. Mas, em alguns casos, eles pedem apenas para você falar, sem precisar escrever. Solicitar uma redação em processos seletivos é realmente muito comum. Solicitar um instrumento para conhecer melhor o candidato e verificar aspectos como análise de capacidade da escrita do candidato, grafia, erros de português e construção de ideias, suporte para análise psicológica, testar a inteligência emocional do candidato, se ele tem paciência, se ele vai ficar nervoso, se ele não vai conseguir terminar a redação. Então, vocês estarão sendo observados nesses aspectos aqui. Então, é importante vocês manterem o controle, a calma, escreverem, normalmente são 20 linhas que eles pedem para vocês estarem escrevendo. E, seguindo as dicas que eu vou estar dando para vocês aqui, eu tenho certeza que vocês estarão elaborando uma excelente autobiografia. Vamos lá, então? A autobiografia pode simplesmente procurar conhecer melhor algumas características do candidato. Não é necessário que você se aprofunde excessivamente. O ideal é que cite apenas dados importantes, porém de forma superficial. Por exemplo, caso a redação peça que você fale da sua vida desde a infância, cite somente se morava com os pais, se tem irmãos, do que gostava e coisas desse tipo. Aprofundar-se demais nesses aspectos em um processo seletivo não é muito comum. Portanto, é provável que você não seja questionado sobre maiores detalhes. Então, pessoal, não se aprofunde nas histórias. Por exemplo, narrar um acontecimento lá na sua infância e você detalhar aquele acontecimento. Não, escreva de forma superficial, sem entrar em detalhes. Ok? Essa é a dica. Bom, dicas para elaborar a autobiografia. A primeira coisa que você tem que colocar no primeiro parágrafo é o seu nome completo. A idade atual, a cidade onde você nasceu, o estado, se você é o estrangeiro, o país, e a cidade que você mora atualmente, tá? Depois do segundo parágrafo, né? Você vai colocar lá o que você gostava de fazer quando era mais novo, as brincadeiras, o fato marcante de quando era mais novo. Se não aconteceu nada marcante, não coloque. É só ser que realmente houve um fato marcante aí. As escolas onde você estudou. Se você estudou em várias escolas, não coloque todas. Coloque só a última lá que você estudou, tá? Onde você... E depois, próximo parágrafo. Onde você estuda atualmente? Quais são as leituras preferidas que você gosta? O que você mais gosta de fazer? Qual é o seu lazer preferido? Se você pratica o esporte? Qual esporte você pratica? Ok? Depois, no próximo parágrafo, você vai falar como você é, o seu jeito de ser, pensar e agir. Cuidado para vocês não inventarem coisas que vocês não são, tá? Porque se vocês inventam aqui e no dia a dia a pessoa observa que você não é nada daquilo que você colocou na redação, você acaba se queimando, tá? Então, é importante vocês serem sinceros. E lembrando que aqui vocês também não vão ficar lembrando aspectos negativos de vocês. Vocês vão logo tentar abordar ao máximo, quanto puder, os seus aspectos positivos, ok? E no último parágrafo, vocês estarão falando sobre os seus sonhos para o futuro, tá? Os seus objetivos, os seus planos, em termos pessoais, em termos de carreira. Aí vocês coloquem no último parágrafo e vocês fecham a autobiografia falando dessa forma. Lembrando que a autobiografia tem que seguir a ordem cronológica. Passado, presente e futuro. Ok? Bom, então, olha lá, gente. O primeiro parágrafo, vocês vão estar colocando o item 1 ao 3, que é o nome completo, idade atual e onde nasceu, estado. O segundo parágrafo é o item 4 ao 6, que é o que você gostava de fazer quando era pequeno ou até a escola onde você estudou. O terceiro parágrafo é o item 7 ao 11, que tem a ver com o presente, né? Lembro o presente, a história da sua vida. E lá no quarto parágrafo, o item 12, que você vai abrir um parágrafo só para falar o jeito que você é, como que você pensa, ok? E o último parágrafo, você vai falar sobre o seu plano futuro. Tem que seguir essa ordem, tá, gente? Não comecem falando do futuro, não terminem falando do passado, não misturem as coisas. Seguindo essa ordem aqui, eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem na redação de vocês. Ok? E o que vocês vão fazer aí? Elaborar a autobiografia de vocês. Primeiramente, façam rascunho, sigam as dicas, peçam para alguém ler, leia, corrija, veja se realmente ficou bacana e guarde essa autobiografia. No dia que você precisar participar de um processo seletivo, você já sabe como escrever a sua autobiografia, ok? E a nossa segunda aula do curso de comunicação eficaz fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.